O Tupi de Juiz de Fora foi buscar o título da 4ª Divisão lá em Recife. A segunda vitória sobre o Santa Cruz na final não deixou dúvidas sobre qual é o melhor time da Série B. Dentro do estádio, a promessa de transformar a partida no inferno para o Tupi foi cumprida. Da arquibancada, os torcedores do Tupi, que foram ao estádio do Arruda, sabiam que o título era possível. Eu estou confiante, estou sentindo um galo muito campeonatrado hoje. Vamos tentar segurar aí no segundo tempo, quem sabe no final do jogo, a nossa torcida gritar mais que esses 60 mil que estão aqui hoje. No segundo tempo, a pressão do Santa Cruz aumentou. Fernando Gaúcho teve a chance de abrir o placar, mas Rodrigo salvou de novo. Mas quem mudou a história da partida foi Alain, que recebeu o cruzamento da direita e tocou para o gol. 1 a 0. No minuto seguinte, Henrique recebeu livre e chutou o cruzado. Era o gol do título. Gol prometido há uma semana. Eu falei a você, Rodrigo, eu vou fazer o gol do título. E não foi diferente. Deus me abençoa, mas eu falo também que o título não foi de agora. Foi o primeiro jogo, onde todos estão de parabéns. Jogadores que ficaram lá, que não vieram, que só vieram no 18, porque é um grupo. É onde todo mundo se sagrou vencedor. Nos minutos finais, o Tupi tratou de segurar o jogo. Quando o árbitro encerrou a partida, começou a festa. O Tupi esperou 99 anos por um título nacional. Mas o dia finalmente chegou. 20 de novembro de 2011. O Tupi, de Juiz de Fora, é o campeão brasileiro da Série D. É campeão! É campeão! Muito obrigado, um beijo especial para o Juiz de Fora, para todo mundo. E campeão, pode gritar que somos campeões brasileiros em 2011. Vai ter que ter uma estrelinha aqui no escudo do Tupi agora.